A primeira dúvida de hoje é sobre uma praga que ataca as frutas cítricas. A Meriela em Castanhari de Itaúna do Sul, no Paraná, tem um limoeiro no quintal que está assim, olha, com as folhas novas, deformadas e cobertas por esses bichinhos que aparecem na foto. Eu levei a imagem para um especialista que recomenda uma solução caseira para você. Aqui nesse pomar do Incaper, o Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural, a gente encontrou o mesmo bichinho que está aí atrapalhando a produção de limão da Meriela. Só que aqui ele está numa laranjeira. Eu estou ao lado do pesquisador José Salazar Júnior, que é quem vai explicar que bichinho que é esse. Esse bichinho, Meriela, é o pulgão preto do cítrus. Como a gente pode ver aqui, ele tem preferência pelas folhas mais novas. Geralmente ele está em colônia, vários insetos juntos. Ele fica aqui sugando a seiva da planta e ele acaba injetando a toxina, que causa aquela deformação que a Meriela comentou na carne. As folhas ficam todas retorcidas? Todas retorcidas. Não se desenvolve normalmente. Ele age também nas flores? Também nas flores. Como é um inseto sugador, onde tem maior circulação de seiva, ele tem preferência. Pode causar queda da flor ou até dos frutos no desenvolvimento inicial. Outra consequência do ataque do pulgão é um fungo que chama de fumagina. Como é que ele se forma? Ele se forma pelas fezes do pulgão. As fezes do pulgão são açucaradas e esse fungo utiliza essas fezes como alimento para se multiplicar. Essa parte escura, então, é o fungo? É o fungo. E ele pode cobrir toda a planta. Ao cobrir a planta, ao cobrir as folhas, ele impede a fotossíntese na planta normal e acaba prejudicando o desenvolvimento da planta. Julio, como é que se faz o controle dessa praga? O controle do pulgão, a gente recomenda essa cauda de óleo vegetal e detergente neutro. Como é que é essa mistura? Você faz a mistura meio a meio. Agora eu estou aqui com a mistura já feita porque tem um segredinho, né? É importante misturar o óleo com detergente antes de diluir na água. Porque assim você garante que ele vai misturar de forma homogênea na água. E quanto vai de água? A gente recomenda diluir a 2%. Por exemplo, no pulverizador de 20 litros, você vai usar 400 ml da mistura. A pulverização tem que ser direcionada para o pulgão. Não precisa pulverizar a planta toda. E aí você direciona o jato para as folhas mais novas e para as brotações. Quem tem apenas um limoeiro, como a Mary Ellen, pode usar um borrifador de água para fazer a pulverização e aplicar o produto de novo se o pulgão voltar. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto